Não, não desista dos seus sonhos, até porque você já ouviu falar em cabo de vassoura e suponhentamos que você vai ter a vida que você é hoje, que uns anos, não sei, vai que nasça uma planta para sobreviver e que pode ser que mude a alternativa do Dom Pedro II e o padre quando for rezar a misa vai querer uma latinha de cerveja E aí? Interprete o problema... Boa tarde